E aí pessoal, tranquilo? Como é que vocês estão? Seguinte galera, eu tô muito feliz hoje porque a gente vai abrir as caixinhas da Daenerys Eu fiz um vídeo aí no canal, inclusive vou deixar ele relacionado aí, você abre aí em outra aba e depois você assiste E nesse vídeo eu abri apenas caixas do Game of Thrones galera, as caixas aí da nossa querida série favorita mano É a minha série preferida galera, eu sou um fã mano, fanático, viciado, tá ligado? Eu já assisti acho que três vezes a série mano Então galera, assiste lá o vídeo, deixa o likezão aí pra mim Vamos que vamos galera, primeira faquinha aqui já ó, quer ver? Tô, ah moleque, imagina já cai faca aqui na hora Primeira arma foi uma Desert Eagle E galera, a gente tá com 200 dólares, tá? Eu vou abrir 200 dólares da caixa aí, da Daenerys Eu sou um fã mano, ficcionado, ficcionado, ficcionado de Game of Thrones, tá ligado? Até minha Dragon Lore tem um nome aí do Game of Thrones, tá ligado? Já faz muito tempo que eu renomeei a minha Dragon Lore pra Dracarys Quem não sabe aí, Dracarys é o comando que a Daenerys manda quando ela quer que os dragões dela cuspam fogo, tá ligado? Ela só fala assim, Dracarys, aí o dragão cuspam fogão da f... Basicamente isso né galera Tô muito fã dessa série mano Não tenho nem como dizer quão feliz eu tô de abrir umas caixinhas disso aqui mano Pra mim tá sendo muito divertido brother, é muito massa mano Poder tipo juntar os dois universos que eu amo tanto, séries e jogos, tá ligado? É muito massa mesmo E essa P200 aqui, quer dizer, a P2000, custou 12 doleitos A gente já deu uma lucrada boa já galera No final do vídeo eu vou fazer as contas aí e ver quanto de dinheiro a gente ganhou, beleza? Só que essas caixas tão muito boas mano, é praticamente certo que a gente vai conseguir um item muito bom e muito lucro Então acompanha aí até o final também, porque a melhor skin aqui que eu pegar Eu vou retirar do site e fazer um sorteio pra vocês E tá rodando o sorteio de uma faca também lá no meu insta galera Compareçam lá, participa, tá ligado? Pô, muita gente fica falando, ai eu não vou ganhar nunca Se você não participar aí que você não vai ganhar mesmo né mano Então vai lá e participa, que é o mínimo que você pode fazer Não vou nem falar qual que é o máximo né mano Mas acho que o máximo é criar umas 500 contas fakes E participar nas 500 contas fakes Mas eu vou só deixar no ar aí mano Não façam isso não, eu tô brincando galera Isso aí, isso aí pode dar problema depois Bom galera, ó, essa caixinha aqui Vamos dar uma olhada nos itens que tão caindo tá Eu vi que caiu bastante essa SSG Dragonfire Então talvez por causa do nome né mano Caimã também, tudo que tem relação com fogo Tá caindo aqui nessa caixa Olha o preço velho, muito bom Então a gente tem aqui a Desert Eagle Blaze né A gente tem que ir mais A Caimã por exemplo, porque querendo ou não mano A Daenerys ela tipo é uma imperadora, uma imperatriz né Não sei nem como é que diz mano, ela é tão foda Ela tem tantos títulos brother, não sei nem o que que ela é mais velho na série Ela é tudo tá ligado, ela é mais que todo mundo junto basicamente Ó galera, essa Tail on Knife tá me chamando brother Essa Tail on Knife aqui tá querendo vir mano Eu vou aproveitar enquanto eu abro essa caixinha aqui galera Eu vou procurar no Google os títulos da Daenerys mano Porque toda vez que eu vejo a série Eles falam lá, a rainha faz não sei quantas mil coisas ao mesmo tempo Tá ligado? Ela é rainha de tudo Mas eu nunca lembro Ah lá, vamos lá pessoal, achei aqui ó A descrição da Daenerys mano Daenerys da casa Targaryen Primeira do seu nome Nascida da Tormenta A não queimada Mãe dos dragões Quebradora das correntes Mãe dos escravos também Calice dos Dothraki Rainha de Meren Rainha de Westeros Dos Andalos Dos Rondos Mano, não sei nem ler Não sei nem ler quantos reinos essa mina Ela é dona Essa mulher é dona do mundo parça Você tá maluco velho É muito reinado É muito, muito reinado Nascota dela Tá doido pai Bom, vamos lá então galera Eu tô mirando aqui em duas AKs velho Que seriam muito interessantes Essa Desert Eagle Blaze vai ser um lucro top Já tô até vendo Ah lá Nossa velho Vem comigo Vem comigo garotada Vem com o pai Vem com o pai 114 dólares 114 dólares Eu tava falando pra vocês Que ia vir uma porrada De uma vez galera Aí sim Aí sim Eu tô feliz Bom As AKs que eu queria pegar mesmo Era uma dessas três Aqui ó A Empress A Bloodsport Ou a Case Hardenet Tá Qualquer uma dessas três AKs Vai dar um lucro muito bom Tenho certeza E claro também Que a gente quer tentar pegar aqui A Dragon Lore Ou a Boi Ou a Tailor A gente tem mais 100 doletas Que eu vou com certeza Abrir as caixas Então Vamos ver o que vai cair pra gente Pô 3,90 só Essa paradinha Mano O Kraken Eles colocaram um monte de arma Com nome de monstro Né mano Ó O Dragão Imperial O Dragão Desmeralda O Kraken O Dragão Lore É massa mano Massa velho Os caras aqui desse site Tem uma cabeça boa mano Inclusive quem é fã De Game of Thrones Tem que vir aqui Abrir pelo menos Uma caixinha dessa né mano Use o meu código LOGIN25 Aí na hora de depositar As suas skins Que você vai alinhar Um bônus top Vamos lá galera Cara ó Se eu pegar outra Desert Eagle Blaze Eu já vou tá indo embora Com 200 dólares de lucro Se eu pegar Uma Tailor Eu vou colocar no meu inventário E já vou sair usando E só aqui As bonecos E se eu pegar a Dragon Lore Mano Aí fechou velho Aí acabou parça Acabou a minha trilogia Aqui nesse site Em busca da Dragon Lore Mano Eu já peguei de tudo Medusa Raul Faca rara Agora A Dragon Lore É complicada mano A Dragon Lore É difícil pra caramba Ó dá pra gente abrir aqui Mais umas 8 caixas Mais ou menos Bora É na última É na última Que vai cair a Dragon Lore Eu tava lembrando Da cena agora brother Isso aqui não é spoiler Pode ficar tranquilo A cena quando aparece A Daenerys chocando O ovo do dragão Ah dos dragões No caso né Que cena foda mano Que cena foda velho Se eu tivesse Direitos autorais Eu ia até soltar Essa cena aqui no vídeo mano Mano que foda Ela aparece assim No meio do fogo Tá ligado Tá tudo queimado Tudo fudido E ela intacta Muito bom galera Muito bom mano Pô é a menor série velho Não tem nem condições Eu queria muito ter lido o livro É igual eu fiz com o Harry Potter Eu li todos os livros Vi todos os filmes Mas O Game of Thrones Ele tem aí um pouco de diferença Na sequência aí da história No livro E no filme né Na série né Na TV Então por isso que eu ainda Nunca li o livro galera Eu só vejo as séries O dia que acabar a série Aí eu vou ler o livro E vocês aí que estão vendo o vídeo Comentem pra mim Eu fiquei curioso agora Tipo vocês veem a série Ou vocês leem o livro Ou vocês fazem os dois Vocês leem o livro Vem a série E como é que fica a cabeça de vocês mano Porque eu fico pensando Mas mano Se eu ver a série Se eu ver a série Mas daí eu ler o livro E acontecer um bagulho diferente Eu vou ficar meio puto Mas é isso galera Deu pra gente conversar Bastante mesmo mano Agora vamos fazer o seguinte Vamos ali no nosso inventário Pra contabilizar o lucro E também pra ver Qual skin que vocês vão ganhar No sorteio Beleza Quase caiu outra Desert Eagle Blaze Velho A gente ia ficar milionário agora galera Bom Começamos aí com 200 dólares Eu vou clicar aqui Pra vender tudo A gente vai poder O que? 279 dólares Velho Aí sim mano Então eu vou fazer o seguinte Galera Eu vou deixar os itens aqui No meu inventário Não vou vender nada Porque tá rolando aí Nesse vídeo A meta de 6 mil likes Tá bom? Bate aí 6 mil likes Pra mim nesse vídeo Que eu vou fazer o sorteio De uma arma Chamada Dragão Vai ser essa arma aqui ó Arma do Rei Dragão M4x4 Dragon King Tá? Eu vou fazer dessa daqui Porque eu acho que é uma arma bacana Tá? Uma arma legal E eu sempre faço Ou de AK ou de facas Então dessa vez Tá na hora de fazer uma Do M4 A4 Fechou? Então galera Likezão aí pra mim Tá? Se passar aqui no site Usa o meu código Tá? Login 25 Vai tá na descrição Tá? Login 25 Só usar aí no site E você vai pegar o código aí Pra depositar suas skins E ganhar o bônus Beleza? É muito fácil Mano É tipo cupom de desconto Lá do iFood Tá ligado? Na hora que você vai comprar ali O iFood Você bota lá o cupom de desconto Só fazer isso aqui no site Coloca lá o meu cupom de desconto Que você vai ganhar um bônus Então é isso aí galera Vamos embora com mais uma vez Lucro né mano Mais ou menos aí 80 dólares O que dá pra gente 300 reais de lucro Muito bom tá? Eu tava jogando com pouca grana Não tô abrindo aquelas caixas Super caras né mano De luvas De facas Caixas que podem dar Itens de 200 E 300 dólares Não Eu tô abrindo caixinhas baratas né mano E numa caixa de 5 dólares Caiu um item de 100 dólares Então foi muito muito bom Tô muito feliz aí Pelo vídeo de hoje Espero que vocês também tenham curtido E é nóis galera Acompanha aí os vídeos do canal Tamo junto Falou Tô 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 Obrigado.